Então pessoal, começou um Pauleira Show aqui, chegou o grande dia, isso mesmo, vou tomar a minha primeira dose. Essa aqui é a água, galera, porque eu não achei um copo maior, mas vou tomar a primeira dose agora da vacina aqui. Então vem comigo, consegui, marquei, agora chegou a minha vez, vamos lá, ser vacinado, valeu, Pauleira Show! Aqui pessoal, aqui que é a vacina, na farmácia, tem vários locais, mas a minha vai ser aqui na farmácia. Então já vou fazer minha vacina pessoal, não sei qual que vai ser ainda, mas você presta um formulário ali, presta não, eles perguntam se tem alguma reação alérgica, algum medicamento, onde mora essas coisas. E já prepara, agora eu vou lá, só esperando aqui pra levar a picada. E aí? Você pode fazer uma tia, por favor. Que armá é a parte da esquerda ou a parte? Como você pode fazer, é sua escolha. Um mais um dano. Já estávamos lá. Você não fez nada. Eu vou fazer outra vez. Só joguei. Você chegou até o segundo shot, né? Então pessoal, ó, teve aqui a primeira dose, a oleira tomou, vamos tomar a vacina, o melhor que a gente tem para fazer é isso, tomei a primeira dose agora em maio, segunda dose vai ser só dia 1º de setembro e eu tomei foi da Moderna, então tô tranquilo agora, ó, daqui uns dias eu acho que a primeira dose já dá imunidade de 80, 90%, tem que verificar, mas eu acho que é mais ou menos isso, e agora esperar até dia 1º de setembro, valeu, vacinados, vamos vacinar meu povo, ó, calma aí, acho que é o 5G, tô pegando alguma informação aí, 5G aqui acontecendo alguma coisa, é, acho que é o 5G atuando aqui no meu corpo, que eu tô vendo umas paradas aí, valeu. E aqui pessoal, do lado da farmácia, pra falar a verdade, na farmácia, uma hora muita gente falando italiano lá, imunidade italiana grande, aqui em La Salle tem muita gente, e aqui é uma padariazinha, ó, um solo italiano aqui, essa parada aqui, ó, conectado até a farmácia, olha ali no fundo, ó, farmácia ali, olha aqui, ó, as coisas que tem, olha aqui, ó, muito bom, canola, olha aqui, ó, vamos detonar agora, né? A vacina dá foto, olha aqui, o que que tem? Eita, mas você me estraga aqui. Então pessoal, já tem 3 horas que eu tomei a vacina, não tive nenhum efeito, né, tirando os mesmos que eu falei do 5G, né, brincadeira à parte, não senti nada, assim, um pouco de dor de cabeça, mas até agora não, né, foi a vacina da Moderna que eu falei, e vamos ver, né, vou esperar mais, espero que não tenha nenhuma reação. Tô pensando até dar uma corrida aí pra ver se dá uma secada aqui na baía que tá aumentando, mas no mais, tranquilo. Então é isso, só vim pra falar pra vocês que 3 horas, se passaram 3 horas eu tô bem. Então, até agora nada, vamos vacinar. E aí pessoal, aqui ó, mais de 4 horas já, eu vou correr, mas antes de correr eu vou dar tchau pra minha yuca, minha plantinha que tá comigo há 8 anos aqui, no Canadá, companheira, vou colocar ela aqui perto do meu rio, que eu gosto tanto. Vamos lá, né, vamos ver. Tá vendo que a vacina aqui eu tô 100%, vou até correr, ó, até uns quilômetrozinho aí. Ó, um desses gans aí que correu atrás de mim, né. Não correu atrás de mim não, só tô me dando uma mordida, minha mãe lembra, né. Tá vendo, minha mãe tava com rio aí, e eles dão uma mordida. Vai ser aqui então pessoal, tá aqui, valeu plantinha. E aí, pra ficar aqui, eu não queria jogar no lixo, não queria fazer nada, pra eu voltar pra algum lugar, perto de outras árvores, né. Pensei no Angrião Park, mas acabei vindo aqui perto do rio, tá bom que eu deixo aqui perto do rio também, né. Fica no rio, um pouco na natureza, deixa aí, né. Valeu, tchau. Então, pessoal, já corri aqui, cansado, né, fiz 6 quilômetros, né. A vacina não foi uma desculpa, mas é isso, vou terminar o vídeo aqui. Fez um vídeo rápido pra mostrar pra vocês aí sobre a vacina, que é eu mesmo, assim, na fase adulta. Se eu vacinei uma, duas vezes na minha vida aí, na fase adulta, foi muito. Mas eu quero falar, principalmente no Brasil, tanto que é importante vacinar, é um ato coletivo, né, que dizem por aí. E tem muito pesquisador, muito professor, muita gente que é bem desvalorizada. A profissão aí é jogada aí pra fora, né, no lixo. Salário de merda, e estão aí ralando, estudando, fazendo o melhor pra encontrar soluções, pesquisar. Buscar respostas, né, que a gente tem muita pergunta, dúvidas, né. Buscar respostas, tentar entender certas coisas. E eles estão aí ralando, penando. E vamos confiar neles. A vacina tá aí, vamos tomar. Vamos colocar o maior número de pessoas vacinadas aí, dar um fim nessa história aí desse vírus. Todo mundo voltar normal. E é isso, vamos lá. Seguir forte. Firme, firme e forte. Olha aqui, depois ainda consegui correr. Então vamos lá, quero só dar esse exemplo aí pra vocês. Por isso que eu fiz questão de filmar. Vamos vacinar, meu povo. Muita gente que morreu aí no mundo inteiro, mas o Brasil tá doloroso. Sou brasileiro, né. Minha família tá aí. Mais de 400 mil pessoas, né, que perderam a vida. Muitas famílias tristes, né. Inclusive a minha família teve parente nosso, né. Mas é isso, vamos lá. E vamos todo mundo vacinar aí. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, clica em gostei, inscreve no canal. E até o próximo episódio do Pauleira Show. Valeu, beijo pra vocês. Até mais. E aí E aí Obrigado.